E aqui, peraí que o Gua mandou um áudio, deixa eu ver o áudio dele. Eu não tô agredindo isso não, cara. Tu me chama no WhatsApp, mas tá no milhão. Eu tô chorando, eu tô chorando. Eu chamei ele no WhatsApp. Pelo que eu tenho, oi, tá fazendo aquele, estudando. Aí eu me tira, tu é burro. Tchau, tchau.